Pessoal, então, eu estou fazendo a partir desse... Papai postou o outro? Oi? Postou o que eu pedi. Vou lhe conferir se eu fechou o papo, não é o que eu se referi. Vamos. Oxe, cadê a árvore? Oi? Cadê a árvore? O preto está de novo, está de novo. O preto está de novo. O preto está de novo. Está de novo. Está de novo. Está de novo. Onde caiu o seu quarto? Aqui não. Aqui não. Eu e ele, eu e o tio Paulinho lá. Todos os três juntos. E da tia Gabi? Tia Gabi também. Tia Gabi está uma delícia. Pera, vocês são? Sim, a tia Gabi tinha casado já. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Tia Gabi. Tia Gabi. Partiu. Tia Gabi. Dia Gabi. Tia Gabi. Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Eu vi! Fui depressão me ouvindo novamente! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi! Eu não estou ficando! Vou até dar dois anos meros! Desurdém! Eu fui, eu fui! Papa, não tem atlegas aqui não. O que? Vamos lá. 1, 2, 3... Com isso aqui, a vovó Eu não tenho nada aqui A vovó falou Essa coisa verde Ai Gente, meu pai e minha mãe Lá em cima Ali, ó Ai, gente, não Não sei se não vamos ver Deixa pra lá Deixa pra mim Deixa pra lá Ali Ali, é só cola Não, não sei não Come on, gente Não, não sei não 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 Eu vou deixar o saco Peraí, mas Irandona Se alguém queira entrar em contato com a mãe dela Não, não sei não Não, não sei não Ei, amor Ei, linda Tá bonita, hein A vovó não tem visto Isso é só o... Deixa lá Seu coisa lá no... No tudo É Aqui, ó A Lia falou que você não desce aqui Ela vai trazer o outro que tem, ó Que a mãe quer pôr essa televisão aqui, ó Olha, amor Ué, você tá aí Ué Eu acho que você tinha que ir pra sua casa Ué Olha A mãe quer pôr essa aqui, ó Que essa aqui é mais leve Aí a Lia falou que se não desce Ela traz o outro negócio lá Não sei se ela vai ver, não, se eu andei Não? Que essa aqui é mais que asada É uma filha pra pra lá Aqui, tem essa aqui, ó Ela fica assim, ó Ela tá um pouco E a lindeza da vovó Paixão linda, meu Deus Isso aqui vai na televisão Isso aqui vai na televisão Bom, pessoal Eu vou deixar Vocês... Gente, eu tô muito medo Não cair nessa escada Olha só Ela tem buraco Eu vou devagarzinho Eu vou até sentada de vez em quando E frente Porque aí eu não... Porque aí corre... Antes Corre risco de eu... E caindo assim Não Não cai no buraco Que aí, ó... Eu passo Eu não passo No buraco Sério, eu tenho dúvida Da escada Eu não tenho buraco Eu não tenho buraco Gente, eu já... Um dia, quando eu era mais pequena Eu não... É... Quando eu era mais pequena Eu tava descendo aqui Ó, gente Eu tava descendo a escada aqui Com buraco No pé Foi... Ele caiu aqui, ó Ele foi E jogou aqui nesse buraco Eu caí Saiu Foi muito Desespero Gente, porra Olha, gente Eu tô aqui Vocês Tão aqui Aí tem... Ó, olha só, gente Que coisa estranha É celular infinito Olha É celular infinito Infinito Meu Deus Não, não, não Eu acho que eu vou arrumar esses bonecos aqui As crianças que vêm aqui, né? Não, não dá Ou seja, eu vou cuidar Vou procurar o outro Eu vou cuidar E aí, gente Vou abrir Tá A gente vai abrir aqui Não, eu não vou Retire já o que é O que é isso? Gente, tem um lugar aqui E tá escrito Dani lindo Deixa eu ver Ali, ó Dani bonito A gente sabe esse rosquinha? Então tá escrito Dani O bonito Não vai parecer que tá escrito Dani ou bonito Porque vai ficar do lado da verso, né? O amor de mercefito Dani ou bonito Ela comprou esse suporte aqui? Eu já vi comprar Não, porque a sua cabeça Ela comprou errado Ah, tá Aí ela comprou Mais ali Separado Aí estúdio com ele Meu amor Que é banana Que tira lá, tá? Você almoçou? Almoçou Comentou agora? Quer que a mão Esquentou o almoço pra você? Tomou café Quer? Vou aflitar a batata pra você Quer? Eu não vou passar mal depois Ah Você amou por quê? Porque eu vou andar de patina Não, não tem importância não Até na chegada Pode comer Passar mal não, tá? Pode comer Não passa não Quer comer? Pode Se quiser pode comer Tá bom? A vovó vai fazer Uma batatinha pra você Já quer? Se quiser pode comer Não passa mal não Pode deixar Eu não posso beber Coz do seu lado E a tata da rotina ruim? Hum Toma cogelada não Deixa eu ver Com o carafone Com o bem Com o bem